E aí é um grande desafio também da direita, todo mundo, ah, não tem mulher, né? Eu sou zero, ah, eu acho que tem que ter pessoas boas, enfim, mas é importante que tenha também mulher. Principalmente, né, na nossa lei que também tem que ter 30%. Então, assim, é importante para o parlamento ter, mulher é melhor em uma coisa, homem é melhor em outra, enfim, né? A junção de tudo isso eu poderia falar por muito tempo. Mas por que que eu acho, Renan, eu quero até a sua opinião, que não tem muita mulher na direita? Porque a direita não fala dessas coisas que a gente pontuou agora. Não fala do social. Não fala do social, a direita. Por que que tem mulher na esquerda? Não é que não tem mulher na política, não tem mulher na política da direita. Porque da esquerda tem muita mulher. E eu acho que aí é o que a gente também tem que mudar um pouco. De falar de social, porque a gente deixa tudo para a esquerda. Ah, é causa ambiental, ah, a direita não fala, deixa tudo para a esquerda, e não é de esquerda. Ah, causa social, deixa tudo para a esquerda. Ah, causa animal, causa de mulher, enfim. A gente deixa tantas pautas para falar de economia, que realmente é importante. Sem a economia a gente não consegue fazer todas as outras ações, mas que a gente esquece desse lado. Então é importante também colocar que a gente precisa abordar esses temas. Toda vez que a gente fala de economia, a gente precisa linkar do que nós vamos fazer com aquilo da economia. Ah, vai baixar a taxa de juros, nós vamos pagar a Bolsa Família com isso aqui. Sim. Ah, entendeu? Sim. Que engasco aí. Porque milhões, assim, aquela pauta de economia, 600 milhões. Vai baixar assim daí. Um bilhão, dois bilhões, a pessoa fala... Os caras roubarem lá, se eles roubarem mais. Exatamente, né? Acho que falta trazer essa coisa palatável e também abordar esses outros temas. Que eu acho que a gente vai conseguir trazer não só a classe CD, mas trazer mulher, enfim, trazer... Expandir o nosso público. É outra provocação aí também que eu quero deixar nesse painel. Excelente. Terminou nosso tempo. E só então, porque o ponto que ela levantou, eu vou jogar aqui, só pra vocês entenderem o tamanho dessa dimensão. A gente citou Cleitinho, citou Janones, citou Gabriel Monteiro e Menegheli. Monteiro eu não sei exatamente a natureza do público deles. Mas os outros, público feminino... 70% dos seguidores do Janones são mulheres. Porque são pautas do dia a dia. E a pauta dele é o auxílio. Saúde. Saúde, mães solteiras. Porque é a mulher que não tem a creche, é a mulher que fica com o filho na fila do SUS. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas assim, eu acho que... 70% é mal. Eu acho que do livro... Eu não vou nem explicar porque a gente não tem tempo. Mas do livro amarelo, que é o negócio que vai levantar todas essas pautas por áreas, a gente vai derivar tudo isso. E aí o nosso trabalho vai ficar muito mais rico em termos de contemplar diversos segmentos. Esse corte que você acabou de assistir, você pode assistir na íntegra se você entrar para o Clube MBL, em que você vai ter informações de bastidores de Brasília antecipados antes da imprensa, informações sobre o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Palácio do Planalto, acesso aos nossos lindos mini documentários e documentários e participação ativa nas decisões do Movimento Brasil Livre. Para você participar, é só você entrar no link clube.mbl.org.br.